olá eu sou a polônia e esse é o canal a polônia grade rosa do deserto se você está seguindo essa série de vídeos sobre rosa do deserto rd desde o princípio não esqueça que aqui em cima no card está a indicação do primeiro do segundo vídeo da série e assista com a gente esse terceiro vídeo venha ver e no primeiro vídeo você foi apresentado a estrutura de uma planta rosa do deserto e claro a planta terapia porque isso daqui faz bem pra gente você viu como a gente faz a polinização para que a semente surja mas se a sua planta ainda não está florindo adquira a semente você entra no site a polônia grade rosa do deserto e compra a sua semente você viu o melhor substrato e eu te convido para falar com a graziella do terra nova pra ter o melhor substrato para fazer sua germinação no segundo vídeo nós vimos o nascimento o surgimento de uma nova planta o crescimento o desenvolvimento tá e agora nós chegamos ao terceiro vídeo da série depois de termos conhecido uma maravilhosa rosa do deserto varegata o que acontece nós temos as plantas aqui cerca de dois meses dois meses e meio em que elas não têm mais espaço para o desenvolvimento porque foi uma germinação múltipla colocamos muitas plantas em um único recipiente por isso nesse momento nós vamos individualizar venha ver como fazer a vantagem da semeadura em recipiente individual é que você deixa a sua planta desenvolver por mais tempo antes do primeiro replantio antes de você mexer com ela se ela tivesse sozinha né nesse recipiente eu poderia manter ela aqui ainda por mais um tempinho porém com tantas plantas juntas mais olha só o copo já não é mais redondo ele tá deformado e olha que raiz boa então eu vou individualizar eu posso simplesmente retirar todas as plantas ao mesmo tempo tentando manter olha aqui aqui eu usei um pouco de palha ao fundo para poder segurar o substrato então agora eu vou olha individualizar individualizar olha só elas estavam entre cruzadas olha essa daqui eu não vou individualizar essa daqui eu vou deixar com esse cruzamento que tá muito bonito então nesse caso eu já vou pegar um recipiente um pote 11 um pote reutilizável e eu vou manter ela aqui aqui ó tá vendo já coloquei um pouco substrato no fundo ok ó acomodei as raízes vou segurar para manter nessa união de caldex tá e aqui ela já vai ganhar um pote 11 por causa do formato que eu quero aqui eu vou deixar porque as raízes se entrelaçaram de uma forma muito bonita e essa outra eu vou fazer o cultivo dela ainda mais um tempo no copo descartável tá que ela ainda vai ganhar o tempo de desenvolvimento que ela ficaria no copo descartável se ela estivesse só ok olha só mas ela já tá muito gordinha então essa é uma maneira e outra maneira nesse caso aqui ó eu tenho duas menores e uma maior o que eu vou fazer eu vou tentar deixar a maior aqui e com calma eu vou tentar tirar duas que tá difícil gente tá difícil porque ela já desenvolveu muito a raiz já prendeu não teve jeito tá não teve jeito mas olha só aqui tá muito bonito também então o que que eu posso fazer manter uma no próprio recipiente que ela estava e colocar as outras duas tá em recipientes individualizados mas já amassou já não deu já não deu coisa boa tá então dessa maneira eu vou dar mais espaço para que elas desenvolvam vou deixar essas daqui para trabalhar depois vamos voltar com essa no mesmo espaço onde estavam lembrando que a minha ideia aqui é deixar essas plantas ficarem em copos descartáveis de 180 ml até elas chegarem ao ponto das plantas que eu tenho aqui vejam bem aqui já são plantas quase completando quatro meses tô com plantas lindas olha cada caldex olha cada gorduchinha gente olha isso daqui ó já começou a rachar o copo descartável porque aqui elas já conseguiram um desenvolvimento digamos que aqui sim chegou ao ponto que o crescimento delas vai começar a ficar limitado pela falta de espaço e de substrato então agora é hora de fazer o replantio com certeza e aí já seria indicado o pote 15 que é este pote aqui ó tá 15 centímetros de diâmetro e aqui o pote 11 já elas estão maiores que essa planta aqui e aí vem a pergunta mais ouvida com que idade a minha rosa do deserto vai ser adulta vai produzir flores olha só plantas com quatro meses de germinação a primeira floração vem aqui de todo lote essa é a primeira atingir o estágio de floração então com quatro meses eu tenho uma planta florida quer dizer florindo produzindo o botão aqui ó eu já vejo indício da formação de botão aqui também eu já vejo indício provavelmente alguns insetos sugo a folha mas eu já vejo indício da formação de botão e aqui tá a presença do botão quatro meses e aí você vai entrar em desespero e me dizer né a planta já tá com um ano e não tá florindo ainda o que que eu tô fazendo de errado você nada é a genética da planta dessa é dessa galeria aqui vamos ver se não me engano são 4 8 12 16 20 24 de 28 plantas uma é precoce as outras vão ter desenvolvimento normal de 6 a 8 10 meses elas vão estar florindo e as preguiçosas as plantas retardatárias elas podem chegar a dois anos podem se tornar uma planta adulta mesmo mais adulta e não florida e aí essas daqui olha que belezura não tem nem tamanho de planta e dá uma flor até maior do que ela planta de 4 5 meses então genética da planta isso é que faz o resultado a genética de cada uma é que determina plantas cultivadas germinadas no mesmo dia no mesmo substrato cultivadas a mesma condição de luz a mesma condição de ventilação com a mesma quantidade de planta de rega uma vai florir muito precoce e outras vão ficar ao tempo delas não adianta você querer acelerar o andor é ou colocar os cavalos a carruagem à frente dos cavalos porque aqui o ritmo é delas a sua planta pode florir pequenininha ou pode florir muito grandona e aí é da genética delas você tem que esperar e quando é que a sua planta pode se tornar mãe pode te dar sementes a partir do momento que ela formou a primeira flor ela já está pronta já está apta a se reproduzir ela já pode ser polinizada e gerar uma vagem porém se você tem uma mãe muito precoce que acontece ela vai parar todas as outras funções ela vai parar o crescimento ela vai como no caso aqui perder as folhas ela vai parar a floração e ela vai usar toda a energia que ainda é pouca na formação das sementes então é melhor a gente não polinizar plantas tão jovens porque olha só quando ela é tão jovenzinha quando ela tem a primeira flor e ela é polinizada até a vagem não sai em par sai individual é que a planta não tinha energia para sustentar duas vagens você pode polinizar a sua planta a partir do momento que tenha a primeira floração polinizou a sua planta você tem que dar mais cuidado para ela está gostando dessa série de vídeo então vamos ver no quarto vídeo qual é o cuidado para uma mamãe jovem e o que mais queremos as flores se você já se inscreveu no canal e ativou o sininho você vai saber assim que carregarmos o próximo vídeo dessa série rosa do deserto desde o princípio e aí